Olá, sobreviventes de uma cidade bizarra. Olá, sobreviventos de um cidado bizarro. Eu sou o Otávio Gá, este é o que eu supero e toei hoje. Série misteriosa e intrigante que foi lançada lá em 2022, no Estados Unidos, onde fez muito sucesso, garantindo até uma segunda temporada, e que finalmente chegou no Brasilis de forma oficial. Todos os episódios da primeira temporada estão completinhos lá no Globoplay. E apesar de não ser uma produção original, ela é exclusiva do Globoplay, hein? E como vocês já sabem, no Globoplay sempre tem um plano pensado pra atender tudindinho que você procura. É mais filmes, é mais séries, é esportes, do tipo de porradaria, de futebol... Tem tudo lá de acordo com o seu gosto, com o seu desejo e com o seu bolso. É só acessar o link que tá aqui embaixo na descrição pra escolher o plano que melhor te atende. Fechado? Jóia! E sobre essa série de hoje eu já tinha ouvido falar, mas acabou que eu não dei muita bola não, porque não tinha estreado oficialmente no Brasil. Ué, depois eu vejo. Aí eu tava lá, zapeando no Globoplay, quando eu vejo... Hum, vou assistir aqui, só pra ver qual é que é. Vi um episódio e um... E a Paze, essa é aquela tal de From que falaram, olha só. Aí pronto, bastou um episódio pra eu já querer devorar a série toda. Devorar? Essa foi sem querer. Entendedores entenderão. Mas se você não entendeu, a gente agora vai lá, porque eu vou destacar... Origem, ou From, é em oito tópicos. A série que prova que sempre pode ter um vizinho pior do que o seu em algum lugar por aí. Toda a trama de origem se passa numa cidade minúscula do interior do Estados Unidos. O local parece bem pacato, sem muitas badalações, inclusive sem qualquer possibilidade de vida noturna. Tanto que o xerife passeia pelo lugar, dando um toque de recolher com um sininho. Blim, blim, blim. Ele sai passeando por lá, pro pessoal se mandar pra dentro de casa antes de anoitecer. E o mais louco é que todo mundo parece de acordo e respeita essa regra sem contestar. Mas é o quê? Essa galera não gosta de vida noturna? Não quer pegar sereno? Não, a galera não se tranca porque não gosta da noite, não. Ela se tranca pra não morrer. Já que, à noite, meus polvos e minhas polvas, aparecem umas criaturas apavorildas que comem gente. Bem naquele naipe ali no tete-a-tete com o José Serra. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia que é sua mulher. Como o Damião. Como a Andréia. Como a Dona Maria. E na boa, essas criaturas aqui não comem só não, tá? Elas devoram, raspam o tacho, deixa só o bagaço. Uma coisa horrível isso. Mas aí, quando amanhece, estrago feito com quem deu sopa do lado de fora, elas voltam pra floresta e os moradores da cidade tentam viver normalmente. Divididos em dois núcleos. A comunidade da rua principal que responde a autoridade do xerife Boyd e seu imediato Kenney. E uma república montada num casarão um pouco mais afastado, gerida por uma mulher braba chamada Dona. Se fosse aqui no Brasil, ela seria a Dona Dona. Mas afinal, que cidade é essa? Quem souber, meu filho, ganha um doce. Porque nem seus cento e poucos habitantes sabem. Tá, mas então por que eles vivem nessas condições? Por que não se mandam dali pra se livrar desses bichos que querem comer gente? Que nem o Zé Serra. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. Então, por que eles não podem? O que a gente descobre quando novos personagens chegam nessa cidade? E este é o ponto de virada que dá início à trama da série. Tá lá uma família na estrada, cruzando o país naquela tradicional viagem de trailer, pra se recuperar de uma crise familiar. Papai, mamãe, filhinho e filhinha. Eles estão lá, seguindo viagem, quando encontram um tronco gigante no meio da pista. Aí tentam ver se teriam como deslocar o treco, mas... Falta força, porque o negócio é pesado. Então, dão meia volta e tentam cortar caminho por uma entrada que dá numa cidadezinha. Sim, a cidadezinha aí dos bichos brabos. Aí todo mundo olha tronco pra eles, eles acham estranho, mas seguem o rumo e cortam a cidade até voltar pra estrada. Joia, tudo deu certo, viagem que segue, fim da história, certo? Só que não. Pois, do nada, lá estão eles de volta na entrada da cidade. Mas que bifiga é isso? Eles se perguntam. Ninguém na cidade responde direito, passa um migué e lá retornam eles pra estrada, até que do nada aparece um carro cagota na outra direção, eles tentam desviar e acabam colidindo. No que isso vai dar? Você vai precisar ver a série. Porque o que importa aqui pra gente, neste momento, é que uma vez que a pessoa cai nessa cidade mardita, não tem saída, você sai e já entra de volta, é uma bagaceira. Ou será que tem? Então, essa chegada desse novo pessoal aí vai mexer com as estribeiras dessa cidadezinha que já não era pacata. Agora então fica pior ainda. Porque eles vão teimar pra descobrir o que bichoque é aquilo, o que teria no subsolo, o que teria na floresta e no ar. Tô revelando nada não, tô só jogando pistas aqui. Porque é disso que trata a série. De perguntas e mistérios. Sabe aquela pegada de Lost ao sempre levantar novas questões acerca do lugar? E à medida que a série progride, responde uns enigmas aqui e levanta mais três perguntas ali. Agora, diferente de Lost, que usa muitos flashbacks e depois flash forwards pra desenvolver seus personagens, aqui tem isso não, tá? Quer dizer, até tem. Não desse jeito, porque o que tiver de ser desenvolvido, assim o é no presente e dentro da tal cidade. Assim a série pode se concentrar na enrascada e nos seus enigmas, alimentando um suspense que deixa a gente se roendo de tão encasquetado, pra de repente também se chocar com um terror visual poderoso daqueles que fazem a gente querer dormir de luz acesa. Acho bacana ainda que, mesmo num espaço tão limitado, os episódios sempre consigam trazer uma coisinha nova pra mexer com a dinâmica da birosca toda. Tanto que, quando a série começa, o contador, na porta da delegacia, avisava que não havia um incidente trágico há um bom tempo. Mas, com a chegada dos novos visitantes, o negócio não para porque os novatos parecem muito mais decididos a descobrir mais sobre aquele lugar e tentar sair dali. Mas, como já dizia o filósofo Clóvis Clóvis, quanto mais se mexe na merda, mais ela fede. E aí, a cada novo plano pra tentarem sair, pra tentarem descobrir, isso leva a consequências mais bizarras, deixando o espectador se perguntando Que caboges de problemática sobrenaturalmente interdimensional tá pegando nessa bomba de cidade? Como já deu pra perceber, um dos personagens principais é o xerife Boyd, interpretado por Harold Perenow, que fez o Michael em Lost. E assim como lá, ele chegou na cidade aqui com um filho, mas, como diferencial, ele chegou com a esposa também. A história deles é retratada na primeira temporada, então não vou revelar demais, não. O xerife é considerado rígido, mas isso faz parte da casca que ele desenvolveu ao longo dos anos. Ele tem um sub-xerife chamado Kenny, que veio com a mãe, e tem um crush com a enfermeira que desempenha o papel da médica local. Além deles, tem a família Matthews, composta pela mamãe Terita, interpretada pela indicada ao desinibido de ouro Catalina Sandino Moreno, pelo papel no filme Maria Cheia de Graça. Tem também o pai Paidin, a filhota Julie e o molecote Ethan. Com exceção da menina, que é aquele tipo de aborrecente rarca cada vez que aparece, todos os demais são capazes de gerar interesse e fazer diferença na trama. Até mesmo o fofo molequinho tem algo a contribuir, principalmente quando ele desenvolve uma amizade com o local Victor, que tem uma personalidade, eu acredito que seja dentro do espectro autista, e é um dos habitantes mais antigos do lugar. E fechando o time principal, tem ainda o Jade, um desenvolvedor de software cheio da grana, que estava no outro carro lá, que sofreu um acidente com os Matthews. Porém, todo trabalhado na arrogância e na autoconfiança, ele se recusa a aceitar as regras locais e dá uma sofrida boa pra se adaptar, até que começa a botar o pensador pra funcionar e... é melhor deixar por aqui mesmo. Tem que dar só gostinho assim, ó. Mesmo contando com uma premissa até comum, algo dando muito errado numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, tem algo em origem que faz ela funcionar muito bem. É que é uma série nos trilhos, sabe? Que parece ser feita por alguém que sabe o que tá fazendo. Quer dizer, não só parece. Ela é. No comecinho dos anos 2000, as produções pra TV mudaram de vez graças a um mega fenômeno chamado... Lost. A história dos passageiros de um desastre aéreo que ficam presos numa ilha misteriosa em sabe-se lá onde, conseguiu atrair a atenção do público de um jeito inédito e virou referência como nunca antes na história da TV mundial. Não tô dizendo em número, tô dizendo em jeito. Lost realmente mexeu com tudo nesse Paranauê de fazer séries lá nos Estados Unidos. Ao alimentar uma cabojada de teorias acerca da natureza da tal ilha. Mas por que eu tô falando disso? É porque as relações de origem com Lost não são por acaso. Origem é produzida pela mesma galera que produziu e dirigiu Lost, ou pelo menos parte daquele pessoal. Ou seja, ele já tem toda uma experiência acerca da temática de mistério e suspense pretendida pela série. Além da bagagem pra saber o que o público gosta ou não de assistir e ser surpreendido nesse tipo de produção. Mas agora, se a gente pensar no fim de Lost, que descontentou assim 90% do galerê, isso pode dar um certo desânimo. Só que o problema do final de Lost e a falta de conexão entre as coisas diz mais respeito ao roteiro. E nesse caso, isso aqui mudou. Criador e roteirista principal de origem é outro completamente diferente. John Griffin é o nome do homem, que apesar de jovem e só ter um episódio de Além da Imaginação como o trabalho anterior, mostrou aqui que boas ideias não faltam e, pelo menos até agora, parece saber muito bem o que tá fazendo e que pretende encaixar cada invencionista que apresenta no seu devido lugar. Até porque ele até já brincou com a hipótese do fim de Lost e já mostrou que... Não, a gente não vai cair nesse erro aí de novo, não. Portanto, Origem é uma série que conta com muitos mistérios pra deixar a gente muito desprez. E pelo menos comigo tem funcionado bastante. E te falar, despertar curiosidade assim não é algo fácil como parece não, tá? Não é só ficar botando uma invencionice atrás da outra não. Tá com um monte de coisa enigmática, o povo compra. Tanto que eu lembro de duas séries recentes que tentaram fazer isso e o negócio não funcionou não. Uma é Under the Dome e a outra é O Nevoeiro. Por favor, não confundam com o filme O Nevoeiro. Esse é maravilhoso, a série que é triste. Mas enfim, uma série pra trabalhar bem nesse negócio de enigmas precisa de muito mais. Precisa fazer a gente se interessar pelos personagens pra que a gente possa temer por eles nos momentos de extremo perigo e pra que eles consigam guiar a nossa atenção através dos mistérios e respostas. Pra isso, eles precisam ser bem desenvolvidos, sem frescuras despropositadas, sem chatices irritantes, sem repetições que impedem eles de evoluir, sem burrices. Também não vou dizer que não seja o caso de todos os personagens aqui, tá? Eu até dei o exemplo lá da Aborrecente, que é uma personagem assim bem da chatinha. Mas, felizmente, no caso dos demais personagens principais, eles são realmente valiosos e conseguem fazer, sim, os episódios saírem do lugar. Então, com isso nos conformes, ainda existe um outro desafio na criação dos mistérios, que é o equilíbrio na alimentação deles. Os roteiros dos episódios precisam dosar muito bem novos elementos pra nem dar pistas demais e entregar os segredos, nem deixar a gente num completo escuro sem entender nada que birosca tá acontecendo. Porém, no caso de origem, me pareceu que ela conseguiu encontrar um exemplar equilíbrio entre o confuso e o precipicais, sendo capaz de deixar a gente preso nessa trama que não se preocupa apenas em mostrar a galera tentando escapar, que também ficaria chato. Eles exploram o lugar, tentam se recondicionar às mudanças locais e às novas pessoas que chegam, o que leva a mais descobertas e mais mistérios, mantendo a catraca da série girando pra alimentar essa nossa fome constante. Outro ponto interessante de origem são os caprichos técnicos. Falando de efeitos visuais, tem uma parcela de CGI pra situações mais elaboradas e transformações dos monstros. Mas tem também uma boa parte feita por efeitos práticos muito dos caprichados, viu? Principalmente na hora de criar uns pequenos traumas no público nas cenas de mortes, lacerações e mutilações. Porque se prepare, tem todo tipo de gente aberta de todo tipo de jeito e de forma bem realista e agonienta. É, né? Negócio assim... Outro ponto que recebeu muito capricho na produção tá na locação. A série vem sendo gravada em North Beaver Bank, em Nova Escócia, no Canadá. Num local onde antes havia uma cidade pra apoiar os trabalhadores de uma base de radar militar próxima que operou nas décadas de 50 e 60. Só que as casas, salões, escolas, igrejas e lojas foram todos demolidos em 2004. Sobraram só o quê? As ruas, pavimentadas, e as calçadas. Então o que a produção de origem fez? Construiu uma cidade cenográfica inteira, inspirada na que foi demolida e aproveitando as pistas e a forma da cidade. Ou seja, se a locação da série parece real, é porque os caras foram lá e refizeram a cidadezinha praticamente do zero. Tavam botando fé na série mesmo, hein? E deu certo. Porque a primeira temporada de origem fez um baita sucesso lá fora, alcançando bons resultados em tudo que é lugar. Foi indicado no Saturn Awards, que é uma premiação de obras fantásticas, em melhor ator de série de TV pro Harold Perrineau, e em melhor série de terror. E ainda mais importante, a origem foi indicada no Grande Prêmio dos Horrores, a premiação máxima do terror deste humilde canal. Naquela época eu conhecia por From, e aí eu não tava ligando a essa origem aqui. Olha, só é a mesma! No IMDB a série tá com avaliação média de 7,7, já as aprovações no Rotten Tomatoes estão em 98% por parte da crítica e 85% por parte do público. E mais do que isso, a série foi a maior estreia da história do canal por assinatura Epix. Por que que isso importa? Bom, porque se você tem medo que uma série misteriosa como essa seja cancelada antes de dar as respostas, o sucesso dela é um indicativo de que isso não vai ser um problema, já que tendo popularidade, tendo acesso, tendo amor, receptividade, ela vai continuar até o seu devido final. Tanto que a segunda temporada não apenas já foi confirmada, como já começou a ser lançada lá fora. Daqui pra pouco deve estrear por aqui no Brasil e no Globoplay. Então, se você terminar os 10 episódios da primeira temporada, junte-se a mim na expectativa pelos próximos mistérios que rondam esse município dos infernos chamado... Não tem nome não. É um município lá. Cidade da boba serena. Mas pra isso, você primeiro precisa dar uma conferida lá na primeira temporada, cujos 10 episódios já foram lançados no Globoplay. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Abre aqui. Eu só quero ver a gravação. Aham, pode deixar. Vou abrir. Não, mas é... Vou indo e tira a sua porta pra abrir. Olha eu indo. Você precisa abrir agora. Eita, trancado. Não consigo abrir. Nossa, você não é humilde, como parece. Você é muito arrogante. Nossa, que apelão. É pegar na ferida mesmo, né? Amar aí, por favor. Tá, vai lá buscar uma copa d'água. Quando você voltar, já vai estar aberto. Deixa eu abrir. Vou abrir. Porque vai abrir a mãe. Vou dormir nesse escritório hoje.